Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a vida de vocês, assim como a minha e de todos os nossos. Vamos rodar um pouquinho aí no interior do Rio Grande do Sul. Estamos em terras gaúchas. Que bonito vai chegar, né? Vamos ir em busca de Ijuí. Ijuí é o interior do Rio Grande do Sul. Eu vou fazer o caminho ali por Carazica. Carazica? Ou por Santa Cruz? Ah, gente, eu não sei. Eu sei que eu vou até Soledade. Lá em Soledade eu merecido por qual canto que eu vou, entendeu? Eu sei que tem dois caminhos ali. Ou eu pego ali por Santa Cruz, se não me engano, Santa Cruz do Sul. Ou eu vou por Carazinha. A distância é mínima de diferença, assim. E aí vamos lá buscar uma cardinha. Vamos lá buscar uma codiguinha, né? Vocês estão gostando dessas duas telas, hein? Eu não mostro aí, eu não mostro a estrada. Vocês contem aí, pessoal. Vocês deixem aí nos comentários a opinião de vocês, por favor. Contem aí o que vocês estão achando. É muito importante a gente saber disso, pra gente saber se continuar fazendo, se não, né? A gente precisa saber dessas coisas aí. Tá bem? Pessoal, eu quero contar uma outra coisa pra vocês. A gente fica meio abrindo assim, né? Mas é que assim, ó. Aqui é tudo. A maioria, a maioria das estradas aqui é assim, ó. É pra ficar simples. E aqui ainda tem um acostamentinho aqui pro lado, né? Muito pequenininho, mas tem. Alguns lugares nem tem, né? Na verdade, ela pode vir. Mas... Tem mil lugares que não tem nada. Não tem nada, 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 nada versus nada. E é muita serra, né? É muito sobe e desce, assim. Tipo, tem uns penhasco, assim, gente. Quando a gente passa o caminhão, assim, você olha pro lado, você olha lá embaixo e fala Jesus, temos helicórnio. Mais ou menos é assim, né? Que funciona o negócio. Ó, mas eu vou falar pra vocês... O que eu ia falar pra vocês é assim, ó. Vocês estão orando, vocês estão pedindo a Deus pra que tudo vai sabendo pra estar de paz de uma vez? Porque... Porque... Não sei vocês, mas eu tô ficando aflita já. Porque eu tô vendo tanta coisa mudando. Tanta, sabe? Tanta gente perdendo todos os seus empregos. Tanto... Tanto lugar aí, assim, tipo... Parado. Gente do céu. Deus que ajude nós. O negócio não tá fácil. Aí, essa curva aqui, ó. Meu Deus do céu. Porque você entra fazendo a curva, mas você entra fazendo a curva, se você se perder na entrada dela, meu filho. Ó. Onde é que você vai parar? Lá no Cunhep do Ju da Laimache. Meu Deus do céu. E o pior é que quando a gente vende lá, a gente, tipo... Não se liga dela. Você vem embaladão, né? De repente, tá ali. Nada legal. Ah, então... Deu fantástico. Até eu já contei uma vez pra vocês. Uma... Eu... Uma vez eu inventei. Aqui é a BR386, tá? Eu contei a vez que eu inventei. É que eu fui de ônibus pra Ponta Grossa. Vem até... Aqui é Ponta Grossa. Isso mesmo. Nas minhas férias, né? Então, eu tenho que vir deixar uma estrela aqui embaixo e subir pra casa. Daí depois eu tiro as férias e depois eu volto buscar o caminhão pra trabalhar, né? E aí, pessoal, eu deixei uma estrela aqui embaixo e fui pra casa e comprei. Só que daí eu não consegui a passagem aérea barata porque eu deixei pra contar na última hora. E me obriguei a subir de ônibus porque as férias passadas, retrasadas, eu subi com a Sheila Portela, que foi a que tem o vídeo aqui no canal, né? Que a gente... Eu subi de carona com ela. Da... Da... A que trabalha na Segonha, né? E nessas férias... Daí nessas férias que tive no ano passado, eu não subi com ninguém. Eu não consegui carona com nenhuma mulher, né? E na empresa, né, tinha caminhão que ia subir, mas não tinha nenhuma mulher que ia subir. Era só homem subindo, né? E aí, eu... Então, tipo, automaticamente não, né? Eu não pôde carona. Eu pôde... Vou pegar um ônibus, né? Tivei um avião, tava muito caro. Agora eu vou pegar o ônibus. E até porque, tipo, não que tenha alguma forma de desrespeito, alguma coisa de jeito nenhum, né? Os meninos aqui na empresa são, tipo, nossa, são nota mil comigo, me respeitam pra caramba e tudo. Mas... A gente tem que, né? É... Que nem a gente tem que dar sabedoria, né? E... E assim, né? Todos são... Acho que... Acho que todos. Eu acho que todos. Se tiver algum solteiro, é raridade. Mas, né? Todos que eu tenho mais, assim, conversa, mais afinidade são casados. De suas esposas. E... Então... Não... Não fica bem. Não fica legal, né? Porque, tipo... Por mais que, né? Não tem nada a ver. É... Só profissionalismo e tudo isso e aquilo. Mas, né? Às vezes a esposa não vai gostar. Ou senão, às vezes, tipo, não é nem a esposa. Às vezes os outros vão fazer chacota, né? E... Querendo regularizar. Então... Vai evitar? Melhor não. Aí eu subi de ônibus. Comprei a passagem de ônibus. Mas, eu não vi que naquela passagem de ônibus, a rota que tava não era pela BR-101, lá pelo litoral. E sim, era pela 116. Que não é essa daqui, mas é aqui por dentro. Tipo, é... Na verdade, ela... Eu ia falar que ela é semelhante a essa, mas ela não é nem semelhante a essa. Porque lá, sim, tem uns penhascos, assim, gigantes. E... É estreitinha ela, sabe? Ela é... É só a faixa de ida e vinda e... Umas partes, né? O acostamento não existe e... E ela é estreitinha. Quando eu entrei no ônibus, né? Pra embora, eu comprei a passagem noturna. Que eu pra andar no ônibus só se for noturna. Porque aí eu não vejo nada, né? E... Tipo, e acabo... É... Assim... O sono me vem sendo cansaço, entendeu? Gente, que desespero que me deu. Porque eu conhecia toda a estrada. E eu conhecia todas as curvas, né? E aí... A medida que eu... Ai, estou na garrava d'água. A medida que o motorista fazia as curvas... Rápido. Porque eles andam muito rápido, né? Porque na verdade eles conhecem o trajeto, assim, da palma da mão, né? Se eu largar o ônibus que eu parei de sozinho. A medida que ele fazia rápido demais, eu... Nossa, eu dava cada pulo lá. E cada frenhada que ele dava, eu dava cada pulo. No banco, vocês não tem noção. Eu não dormia a noite toda. Eu cheguei em Ponta Graça, assim, com a cara desse tamanho. E uma dor de cabeça. E horrível. Que sensação horrível, assim. Sensação de desespero, assim. Por quê? Porque eu tava sentada lá no meio. Então eu não enxergava... Tava escuro. Não enxergava absolutamente nada. Né? Nada, nada, nada. E a minha vontade era, tipo, ir lá na frente e falar pro motorista, né? Falar, ô, por favor, deixa eu sentar aqui com você. Deixa eu ficar aqui com você. Pra mim poder ver o que tá acontecendo aqui na frente. Porque eu tô me dando um negócio. Mas não. Resultado, quando eu cheguei em Curitiba, eu tava esbagaçada e cansada. Nunca mais na minha vida. Deus que me livre, Deus que me perdoe. Mas não quero mais. Moça, pelo amor de Deus, não tem pra onde tirar. Olha pra lá pá. Isso aqui é dose, viu? Entendeu? Vocês viram que ela pegou a pá e colocou pro lado meu? Só que assim, ele esquece que eu tô passando pela lateral e, ó. Olha do lado direito aqui, ó. Não tem aonde eu tirar. Eu não tenho pra onde tirar o caminhão aqui. Eu já tô andando em cima do negócio. E daí a pessoa, ao invés dela ficar lá do lado dela. Que é do lado da faixa pra lá. Que eles tão trabalhando. Que eles tão lidando. Que eles já interrompendo a pista. Não. Ela passa pro meio da pista. Ela passa pro lado de cá. E, tipo, ela põe o material do trabalho dela pro lado de cá. Ou seja, se eu não freio ali e ele não olha na hora ali. Ele tinha dado uma pasada no canto aqui da frente do Estrela. Ah! Não aguento. Assim. Pô, tem uns que são gente boa demais da conta, sabe? A gente passa, eles dão com a mão, a gente cumprimenta tudo. Mas tem uns, assim, que abusam, sabe? Parece que abusam de pôr no colho ali dentro. Tipo, eles sabem que o colho tá ali que você tem que parar. Mas ali não era pra parar, era pra passar, né? Eles tavam aqui no lado direito aqui pra passar. Mas os caras abusam, sabe? Tem muitas vezes que você tá com o caminhão, você tem que parar o caminhão pra eles... E esperar eles caminhar assim, ó. Porque eles, tipo assim, eles não tão nem aí, entendeu? Tipo, você que se lasque. É complicado o negócio. Mas tá bom. Vamos voltar aqui. Mas enfim, eu sei que a minha viagem de ônibus de Porto Alegre pra Ponta Graça foi um pesadinho. E eu já acabei de subir a cena aqui. Vocês viram que nós estamos pateando, pateando e eu já tô terminando de subir? É bem isso, mas... Terminandinho aqui de subir, vamos... Parar lá no Tio, vou tomar um banho. Parar lá tomar um banho e... Ah, eu tenho outra novidade pra contar pra vocês. No próximo vídeo, fica ligadinho, no próximo vídeo vocês vão ver. Acho que é no próximo? Não, não é no próximo. Porque, na verdade, assim, foi colocado duas rodas de alumínio que já tá polida. Coisa mais linda, brilhando assim. O Estrela, quem me acompanha lá no Instagram viu que ficou lindo. Mas as duas rodas do truque estão imundas, horríveis, assim. Precisa... Tem que polir urgentemente. Mas tem que deixar pra polir. Quem vai fazer isso é o João. Lá do Joãozinho acelerando. Lá do... O Joãozinho poderador. Lá do gaujo acessórios. Que é só o João que poliu, né? A maioria. Tipo, quando é eu que, né? Vou fazer o serviço, é o João que faz. É... Mas... Eu vou... Eu vou tá mostrando pra vocês a... Eu acho que eu vou mostrar. Eu vou mostrar pra vocês. No próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês a roda que já tá polida. Que não foi o João que poliu. Quem poliu foi o João Polimentos ali de Guaiba. E... Depois... Eu vou mostrar as rodas sem polir, sem lixar. Que tá um horror. Até quero dar parabéns pro John. Porque o John pegou essas rodas exatamente como vocês vão ver. Essas que tá sem polir. Horríveis. E transformou as rodas. Deixando a coisa mais linda do mundo. E aí essas outras que ficou sem polir. O Joãozinho vai pulei lá pra mim. Vai lixar, vai polir. Também vai fazer uma transformação, né? Porque o Joãozinho faz um serviço excelente também. É porque eu precisava montar essas rodas. Pra liberar as outras duas rodas que não eram de alumínio. Pra montar em outro... Pra ter uma reserva lá, né? E... Aí... Eu vou tá mostrando pra vocês. Tá bom? Aqui, pessoal. Pouso novo. Tá? Mas o pouso novo a gente passa só da frente do portal ali. E aí... Vamos que vamos aí. Em busca do... Injuí. Tá bom? Um beijo no coração. Fiquem com Deus. E... Tudo de bom. Ah, gostaram da minha unha? Ó. Tentei hoje. Tô trocando a decor de unha todo dia. Porque... Tá devagar o serviço. Aí a gente fica achando o que fazer. Entendeu? Uma hora é cozinheiro. Outra hora é manicure. Outra hora é faxineira. E assim nós estamos. Desse jeito. Com Deus e os anjos aí. Tudo de bom. Ó. Ordem em progresso. Faça o favor, né? Ai, eu amo essa minha bandeira. Até mais.